Salve, salve, boleirada! Bem-vindo a mais um vlog aqui do Rumo ao Pro. Se liga nessa visão, irmão. Cê é louco, brother. Quadrinha só pra nós. Fiz um treino aqui com foco no ganho de resistência, tá? Porque ontem eu joguei apenas 70 minutos. Então matei os outros 20 aqui, como a gente não jogou os 90. Fiz um treinamento parecido com os jogos 90 minutos temporada, tá? Se você quiser baixar, o link tá aí na descrição. Você que tá em temporada e quer fazer um treino extra, tá? Esse treino aqui é bem leve, vai te ajudar durante a fase de competição, mas não vai te deixar fadigado pro treino de amanhã, por exemplo, segunda-feira ou pro dia de jogo, tá ligado? Ó o Nick ali, ó. Ó os caras ali. Ah, moleque, cara! Ei, come, come! Come train with me! Vem treinar, baca! Vem treinar, baca! Come train with me! Eu treino aqui! Ó os caras. Os caras não acreditam que eu treino. Os caras acham que eu sou youtuber, olha lá. Olha lá. Você está treinando? É, eu estou treinando? Eu estou terminando? Ah, moleque! Aqui é trabalho duro, bolera. Aqui é Muricy Ramalho. Mas é isso aí, ó. Deixa o like, se inscreve no canal. E hoje tem jogo do Juliano. Vamos lá ver o almoieca. Mas eu vou comer antes, que eu tô morrendo de fome, irmão. Jamie Jamie Varen no pico do Fagner e rumo ao Pro. Tamo junto! Bom, bolerada! Mais um treino aqui do Rumo ao Pro, irmão. Vou falar pra vocês como é que foi o meu treino regenerativo aí de domingo. Comecei com um exercício mais focando na parte aeróbia, tá? Um exercício um pouquinho de uma duração maior. Eu fiz cinco séries de seis... de cinco repetições, perdão. E o comprimento do circuito tem mais ou menos uns 40 metros, tá? Eu tava tentando manter ali uma intensidade de 75% ou 85% e sempre tentando abrir a passada ali nessa região onde eu tô passando agora. Região de sprint, tá? Excelente trabalho pra trabalhar, como eu disse, um pouco mais a parte aeróbia. E exercícios como esse de multi-sprint vão te ajudar muito a melhorar sua resistência física. Até causei uma polêmica essa semana lá no TikTok, que eu falei que esse treinamento é melhor do que você ficar correndo cinco quilômetros. E eu realmente penso isso, tá? É bem mais específico pra jogador de futebol. Agora o segundo exercício é um pouco diferente. A gente já vai pra resistência anaeróbia. Por quê? A gente vai repetir alta intensidade. Então vai ser um exercício com a duração mais curta. Três séries de quatro repetições, mas 100% de intensidade em cada repetição. E a volta, o descanso, a volta caminhando, é o seu descanso entre as repetições. Beleza? Entre as séries você descansa em 90 segundos, porque é um treino que exige um pouco mais. Beleza? Então você vê, eu volto caminhando e já vou pro próximo sprint. Aí você repete quatro vezes esse movimento. O comprimento do circuito é mais ou menos aí 15 a 20 metros, tá? Não muda muita coisa. Se você quiser correr um pouquinho mais, coloca 20 metros. Se você tiver um pouco mais cansado, faz aí 15 metros. O importante é você fazer um tiro em alta velocidade e conseguir repetir isso e manter o mesmo nível, tá? Porque principalmente pra você que joga de atacante lateral, você tem que ser... Como é que se diz em português? Você tem que estar apto a fazer repetições de alta intensidade, repetições de sprint, que a gente fala, de tiro, tá? Porque você é exigido a todo momento no jogo e a todo momento, se você joga de lateral, tem um ponto a querendo te driblar, tem um ponto a querendo correr nas costas. Atacante também, pra você vencer o zagueiro, você tem que estar sempre sendo dinâmico, sempre estar incomodando, sempre correndo. E se você é aquele cara que perde o gás no primeiro arranque, não serve pra jogar em alto nível, beleza? Então, mais um exercício muito melhor pra resistência do que ficar correndo 5 quilômetros. Depois você vai lá no TikTok e você vai entender a polêmica. Tamo junto. Bom, boleirada, tô indo lá pro Estádio Rio Verde. Mano, hoje eu fiz dois períodos, velho. Fiz o treino lá na quadrinha e fiz um treino de... Vamos chamar de prevenção de lesão lá na pracinha calistênica? Eu não gosto de prevenção de lesão, velho. Falar prevenção de lesão, porque, mano, não tem como prevenir lesão, tá ligado? Você reduz o número de lesões. Agora, prevenir não é igual gripe. Você toma uma vacina e você não vai pegar gripe. Mesmo que você faça um trabalho de qualidade, às vezes vai acontecer uma lesão. O cara te dá um carrinho no tornozelo, você vai fazer o quê, mano? Não tem como prevenir isso aí. Então, um trabalho de fortalecimento pra reduzir o número de lesões. Tá, fiz um trabalho com o Brasileiro Novo. É, Thiago, de Paraná. É Thiago, mano. Agora ferrou. Agora ferrou que eu esqueci. Tô editando vídeo aqui, cara. E o seu burro, o LDP do passado, é Pedro. Presta atenção, irmão. Tá moscando, tio. Mas, tô indo lá. Eu acho que o Juliano tá jogando no estádio. Só que a gente não pode entrar no estádio. E o Lucas tá jogando no Rio Verde. Entendeu? O do Lucas dá pra ver o jogo lá da ponte. Eu vou ver se dá pra ver aqui um pouco do jogo do Juliano. Acredito que não dá pra ver nada, porque o estádio é alto pra caramba. Mas tem gente na área aqui bancada. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo entrar. Cara, passei aqui na porta do estádio. Não vai ter jeito. Portas fechadas. Não tem nem ninguém na recepção. Então, não dá nem pra meter o impostor. Igual eu meti na... Meti não. Eu meti meio a meio na passada, né? Eu consegui entrar. Depois eu fui sacado. Mas dá pra ver os caras jogando aqui, ó. Mas é muito longe. Não dá pra assistir o jogo. Só dá pra ver o goleiro, ó. Olha lá os caras jogando. Tá vendo? Juliano tá lá na ponta direita. Dá pra ver. Mas não dá pra entrar, mano. Infelizmente. Estamos aqui na arquibancada clandestina. Olha o monstro. Tá na ponta aqui. O Colômbia lá nas águas. Tá 3x0 pro time aí. É foda. Tá no primeiro tempo ainda? Não. Tá acabando o jogo. Tá acabando já? Depois a gente vai tentar invadir o estádio lá, então. Sim. O moleque entrar agora lá. Do outro lado. Você vai ver esse jogo ou vamos... Vamos invadir lá? Que horas começou lá? Dá pra invadir lá. Já começou. Vai dar o primeiro tempo aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vai invadir o outro. Pênalti, rapaziada. Direto aqui do Pacaembu, hein. Tobogã. Olha o tobogã aqui, mano. Deixa eu ver o spot. Vamos ver quem vai bater, mano. É o Travis? Não. É o Paul, né? Felipe tá... A estabilização da câmera tá tensa. O Juliano tá jogando lá, já. O Juliano tá jogando lá, ó. Mas não dá pra ver nada. Só dá pra ver o lateral esquerdo, ó. Lateral esquerdo. Vamos ver o pênalti. Olha no lance. Vou meter o Reds Rosemann. Nessa jogada, o Almuñekar finalmente fez o primeiro gol da partida. Previ, hein. Previ, meti, hein. Consegui, velho. Ele tomou distância, hein. Meti o cara da Globo. Olha o monstro aí, ó. E aí, pai? E aí? Qual que é a ideia? Tô com fome já, mano. Também, hein. Fome pra caramba. Um franguinho. Rapaziada que não tá inscrito ainda, ó. Semana que vem, né? Semana que vem. Fica com o Romero. Tem tempo pra treinar. O Romero é... O Saludo de Romaniá. Romaniá. É o Raji. É o Raji, pai. Mas é isso aí. Semana que vem. Vambora. Vamos pra cima. Se Deus quiser, hein. Se Deus quiser. Você joga pelo B, né. É. É isso aí o time da rapaziada aqui. O Juliano tá jogando lá. Na hora que acabar lá, a gente vai lá pra fazer entrevista pós-jogo. Obrigado? Estilo Jovem Pan. E depois a gente vai... É. Tamo aqui, ó. Tamo aqui na porta do estádio, ó. Juliano, Juliano, por favor, Juliano. Vocês já chegam entrevistando, hein, velho. Vamos fazer essa. Vamos fazer essa. Juliano, Juliano, por favor, Sérgio. Vou passar a palavra aqui pra você. O que você acha que não é uma partida, Sérgio? Vamos, irmão. Vamos para uma partida, Sérgio. O patrão, o patrão, 0 a 0, velho. O viagem. O dera 0, viu? O que faltou no time? Mas agora... Mas agora o quê? Faltou só o gol, tá aí, velho. E os três pontos? Cadê? Os três pontos. Caralho, não dá, mano. Mas aí, o que o treinador falou depois do jogo? Ah, não falou muito, mano. Já deixou pra falar amanhã, mano. Mas agora o que você pensa se a mané trabalhar? Eu tô cansado, ó, fuma. Tô cansado, ó. Vai ter mulher à noite depois? Cansado pra caralho. Bom dia, Boleirada. Quarta-feira. Ó, cafezinho. Essa xícara é feia pra caralho. Ela é brega, né, irmão? Você é louco. Mas a parada é o seguinte, irmão. Quarta-feira já, tá? E aí? Não, na verdade eu gravei segunda, terça, mas não tinha nada muito interessante assim, né? Só teve treino, pá, resenha. E hoje a gente tem uma sessão na academia, lá em Erradura. E é isso aí, Boleirada. Espero que você tenha gostado do vlog. Mais uma vitória sábado. O Romueta, infelizmente, empatou, né? Como vocês viram lá, o Juliano dando a entrevista após empate. Mas eles estão vivos ainda na busca pra vaga pra segunda fase. E a gente tá em primeiro também. Eu já falei isso no vlog, não precisa repetir. Se quiser ver no último vlog que eu expliquei como é que funciona o campeonato aqui, como é que tá na tabela. E ontem também tive uma reunião bem legal com um dos diretores aqui do Malaga City. Algumas novidades aí. Depois, quando tiver tudo confirmado, eu passo pra vocês. E um recado importante, Boleirada. Ó, tem muito jogador que vem me perguntando como que funciona aqui a base do Malaga City, como que eu posso fazer parte. Eu já falei pra vocês que a academia, ela tem um valor. Ela é pago. É um intercâmbio esportivo. O primeiro time que eu jogo é diferente. Já expliquei isso aí. Pra você entrar no primeiro time, só o treinador te vendo. Ou você sendo indicado por algum empresário, ou por algum diretor aqui do clube. Eu, no meu caso, já expliquei que eu fiz o evento lá no Brasil. O treinador foi lá, me viu, se interessou. E aí eles fazem uma oferta pra você. Agora, os outros times são pagos. Se você quiser saber dos valores e como funciona, e você que é jogadora também, tem interesse em vir aqui fazer parte de um futebol feminino, eu fiz um grupo no Telegram, onde eu deixei os áudios explicando como funciona cada equipe. Tá? Feminino, categoria de base e o sub-23. Beleza? Então, link do grupo do Telegram tá aqui embaixo. E lembra, link dos programas de treinamento também aqui na descrição. Beleza? Me segue nas redes sociais. Jimmy Demivari, no Pique do Fagner. E rumo ao Pro. Tamo junto!